O Plano Estadual de Resíduos Sólidos deve atuar de forma macro-regional, cabendo exclusivamente aos municípios realizar consórcios para elaborar planos micro-regionais de resíduos sólidos, bem como planos específicos direcionados às regiões metropolitanas ou às aglomerações urbanas. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 17. § 1º. Além do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, os Estados poderão elaborar planos micro-regionais de resíduos sólidos, bem como planos específicos direcionados às regiões metropolitanas ou às aglomerações urbanas.